E aí galera, aqui quem fala de ANDADS, estamos aqui com mais vídeo no canal, meu irmão Sim, exatamente Pessoal, é o seguinte, hoje é domingo, dia 7 de fevereiro Que dia é hoje? Hoje foi o Super Bowl, que é o maior evento de futebol americano lá nos Estados Unidos Esse dia, as empresas lançam vários trailers Mas o específico de hoje, soltou um trailer da série Da série do Disney Plus Que é a série oficial de Falcão e o Soldado Vernal Então a gente vai fazer o react Então vamos lá, mas antes não esqueça do seu like, se inscreve, comenta, ativa o sininho Deixa seu comentário, fazendo tudo isso, vamos começar O link vai estar na descrição, eu vou reagir o trailer dublado Então vamos começar 5, 4, 3, 2, 1 Vamos começar Vou, ó Então, quem gostaria de começar? Senhor Boris, o que o Sam provoca em você? 15 segundos pro salto E aí, qual o nosso plano? Aí, óbvio Ótimo Legal, óbvio Marvel Studios, 13 anos Super-heróis É o Barão Zoom Não podem continuar assistindo Eu não tenho a intenção de deixar... Uma máscara clássica dos padrinhos, ele vai usar Ele vai usar Ataque terrorismo, mano Governo americano O mundo tá de cabeça pra baixo Verdade Nossa Onde começamos? Agora é muito 19 de março Manda que bom Eu tenho plano Ah, é? E qual é? Ah Lavamos nós de novo Ah, que é, mano Maneiro, velho Nossa, velho É que bom, velho Faz mais Nossa Nossa A garotinha te deu uma surra Falcão e soldado invernal Maneiro Não foi tão difícil Tá O que que é isso? Confedição de quem não pisca? É Legal, velho Só pisquem Meu Deus Quantos anos vocês têm? O book é mais velho que o São Lu Só no Disney Plus Nossa, galera Que trailer fantástico foi esse? Não Galera Vocês percebem Eu tava aqui iluminando minha cara É porque A câmera aqui tá Iluminando meu rosto Que é a lanterna Acabou descarregando aqui Mas isso não mudou em nada Nossa, galera O que vocês acharam desse trailer? Mano, o trailer tá fantástico, galera Eu gostei demais Eu estou muito ansioso para a série Falcão e soldado invernal E sim, nós vamos fazer reviews dessa série Assim que a gente terminar os reviews de WandaVision Que já estavam quase terminando Agora faltou o 6, o 7, o 8, o 9 Falcão e soldado invernal Estrena no Disney Plus dia 19 de dezembro Bom, então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí Tchau, pessoal Até o próximo vídeo, bro